Márcia, eu estou grávida. Você está o que, Márcia? Estou grávida. Você está grávida se for dizendo o Bruno, não é? É claro! Porra, mas você não tem juízo, Márcia! É que o Bruno não é pra você! O Bruno é o meu homem! Ele é o homem da minha vida, ele foi feito pra mim! Você está perdida! Como se faz um para outro, Márcia? Márcia, Márcia, você perdou o juízo! O Bruno não entra assim, nunca foi homem pra você! Seu Bruno não, calma! Onde está que é o Bruno não, já vai nunca, já vai ser o que ele está! Se ele foi o homem que eu sempre amei, ele é, não foi! Ele é o homem que eu sempre amei! Contra a cena, minha pia, pô! Homem que você sempre amou, Márcia! Ele é o homem que eu sempre amei! Aquele gão que você vai dar um filho naquele cão, Márcia! Ele é o meu homem, você não entende! Eu amo o Bruno, o que eu faço! Ele não está capacitado pra ser seu marido, Márcia! Você dá um filho naquele cão, Márcia! Eu não sei, não consigo acreditar que isso é verdade, Márcia! Você borrói a nossa amizade, você se machuou muito, Márcia! Eu quero saber do teu pai! Não, eu vou falar, Márcia! Mas você não vai me dizer que você vai tomar cama comigo agora, Márcia! Eu quero estar de uma hora, eu quero chorar, eu quero chorar, eu quero estar de uma hora, Márcia! Você está grávida, miúda! O que tu mais sabe disso? Chora, eu quero chorar com você, eu quero chorar com o que eu quero estar de uma hora, eu quero chorar! O que tu mais sabe disso, Márcia? Ai, claro que a gente também vai... E o Bruno? Ele também não sabe! É, eu não sei o que eu quero mostrar agora! O Bruno vai saber isso agora, eu vou lhe dar pro Bruno e o Bruno vai estar aqui sabendo isso agora! Ele não faz isso pra eu não saber saber, Márcia! Eu vou fazer isso agora, Márcia! Alô? Alô, quem falou? É a Neide! Ô, Neide, tá de boa! Alô, meu Deus! Oi, Bruno é o seguinte, eu estou aqui na rua Augusto, lá da casa da Márcia, apareço agora, eu estou lá que eu falar contigo! Ah, não, por favor, é até o barulho da... Bruno, só por favor, Chá! Ô, não, 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 não! Por que você fez isso, né? Ô, gente, peraí, 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 peraí! Mas eu não quero! Eu não quero falar com ele agora! Peraí, 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 peraí! É o que? É o que? Ah! Liga no braguê, fala, fala, fala... Não, não tenho nada! Você chamou o Bruno! Mas, Cé, para! Cala a boca e fala com o Bruno, porra! Boa! Boa! Sou palhaço, Neide! É, chefe sua vadia! Quem vai falar contigo? Cala a boca! Chega na boca! Sou palhaço! Cala a boca, mano, na sua namorada e não a mim! Bruno, eu não quero falar contigo! Que rádio, que rádio que eu fui a ser essa, hein? Eu estou a ferrar! Tu me acordas, Bruno, que faz... Eu não quero falar contigo! Você é o amor da minha filha! Eu não te amo, querido! Eu te amo tanto! Diz, diz, rapidinho, rapidinho, faz favor, tá? Querido! Vai, vai! Querido! Que querido é esse, hein? De onde é que você fala querido, ah? Cala a boca! Não, não, você disse... Fala rápido! Eles partam, porra! Desembucho! Eu não estou, não sei do céu, filho! Tchau! Boa! É na nossa pessoa! Mas, Bruno! Como é que você pode me dizer uma coisa aí dessa? Bruno, eu não acredito, Bruno! É na nossa pessoa, boa! Mas, se eu te avisei, Bruno, não temer essa canção, um sacana! Você não tem juízo, Márcia! Tchau! 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 Só vadia! Só prostituta! É feliz, filha! Olha! Aquilo é tudo o lance! É só para te querer, sabes? Para dormir contigo, boa! Ai, meu Deus! Isso, isso... Isso, isso é muito isso! Isso é mulher! Olá, boa! Mas, meu Deus, filho não comigo! Eu não vou ser para ponte agora, boa! Não me lembro, tá já vendo? Bruno, você tem que entender que eu te amo, Bruno! Eu vou sofrer! Bruno, eu te amo tanto, Bruno! Dengue! Eu sou meu homem! Eu te quero! Eu te amo! A pequena boca! Cai na boca! Eu tô lá se eu te avisei, Márcia! Mão! Dequece a gravidez! Cai na boca! Dequece a gravidez! Você foi meu namorado! Você é esse agora! Eu era único! Há vários! A ronda dizem que eu sou pai! E o Bruno... Vai... Pô-te embaixo de mim está grávida! Deque, vó! Eu quero ver! Eu vou choque! Eu vou choque! Bruno não põe só! Está grávida, Bruno! Vão forçando! Vão forçando! Vão forçando! Vai! Bruno, para! Você é negu! Cuidado! Bruno não está grávida, Bruno! É sua namorada mais de seu filho! Você é uma criança, Bruno! Bruno! Você não percebe isso? Quando é que você vai mudar prestar atenção às coisas, Bruno? Boa! Esse filho está em céu! Mão canudo dá-me sobebola! Vai subir! Mão canudo dá-me sobebola! Bruno! Vou te forcar minha dança! Bruno! Vou te forcar minha dança! Bruno! Cuidado, um bom! Você é mãe do seu filho, Bruno! Presta atenção a essa criança que desceu! Bruno, você sabe que eu não vou desistir, Bruno? Eu não vou desistir! Você está chorando o que, Márcia? Você está chorando o que? Mas também feito para você mesmo feito! Mas por que você fez isso, Márcia? Eu nunca tive a fé, Bruno nunca foi mesmo pra você! Mas é ele que eu amo! Entenda! É ele que eu amo! É esse! É esse o pai que você ganhou seu filho, Márcia! É ele que eu amo! Pois é o que você ganhou seu filho, Márcia! Qual? Qual? Eu a respeito mais é qual? uar eu não disse sitä, mas eu não vou desistir! Eu não vou desistir! Eu amo o Bruno! É meu peito! Meu querido Bruno! Eu não vou esquecer isso, Márcia! Perdido Bruno, Márcia! Eu não vou esquecer o Bruno, eu amo! Eu amo o Bruno! Perguntar para o Bruno seu pai, manilah. Eu tenho que falar isso agora por onde eu tenho que saber disso! Aprofeita- 이po! Para nada, agora! Os pessoas do mal, HAEITAS! Eu quero o Bruno de volta aqui! Você tem que te falar, mas você tem que te botar isso na base, não vai! Eu não posso! Eu não posso! Você vai fazer isso? Não posso! Ia! Como é que viram, pois? Ia, tá faltando, ok? Pode? Vai ver o que aí no GG? Vai tá fazendo bem? Tá cega aqui, mas a gente tá a falar, pô!